Eu quero colocar meu nome em sua aliança E quero te dizer um sim na beira do altar Eu quero olhar nos seus olhos e dizer que eu te amo E nunca mais eu quero ter um outro alguém pra amar Eu quero ver o dia amanhecer em seus abraços Prometo ser fiel a nós, te amar até morrer Eu quero esquecer os erros que eu fiz no passado E quero que você, amor, perdoe os meus pecados Eu quero cuidar desse amor no quanto eu vi É sim, eu quero te dizer que sim Na frente da minha família, da sua família eu vou dizer que sim É sim, eu quero te dizer que sim E quando eu entrar na igreja com toda certeza eu vou dizer que sim Eu quero ver o dia amanhecer em seus abraços Prometo ser fiel a nós, te amar até morrer Eu quero esquecer os erros que eu fiz no passado E quero que você, amor, perdoe os meus pecados E quero cuidar desse amor no quanto eu vi É sim, é sim, é sim É sim, eu quero te dizer que sim Na frente da minha família, da sua família eu vou dizer que sim É sim, é sim, é sim Eu quero te dizer que sim E quando eu entrar na igreja com toda certeza eu vou dizer que sim É sim, é sim Eu quero te dizer que sim Na frente da minha família, da sua família eu vou dizer que sim É sim, é sim É sim, eu quero te dizer que sim E quando eu entrar na igreja com toda certeza eu vou dizer que sim Meu amor, é sim É sim